E salve galera, beleza? Tamo aqui com o Warhammer 4K de novo Eu disse que a gente ia fazer aquela missão pesada, né? Vamo fazer aquela missão fodelástica Só que eu não vou tá levando o nosso interceptor não, tá? Pra ficar interessante eu vou levar esse bibliotecário nível 1 aqui Junto com o Dreadnought nível A gente vai ter um grupo mais sólido com dano de longo alcance O Justicar Aeolantus Talvez eu não leve essas coisas em você, Justicar Talvez eu leve pra você Um Cervocrânio Extrator Pra gente poder extrair umas sementes Simbora galera, não tem muito o que pensar aqui O bibliotecário tá nível 1, tá? Ele não tem nem habilidade pra usar Ele só tem a Edge de protetora, mais nada Eu pretendo buildar esse bibliotecário com o Portal do Infinito Pra levar os aliados juntos teleportando Depois pegar coisa de dano em área Tipo... Tipo essa daqui Fulminar e tudo mais E depois tem a nebulosa que ele cria Mas vambora Essa missão vai ser pesadíssima E a gente tem um Dreadnought Pra ir junto com nós É isso, mano É isso, mano Rapaz... Tamo aqui Tem sementes vermelhas A gente não tinha pego semente vermelha até agora no jogo Bacana Caramba, mano Tamo aqui, galera O que é o teu comando? O que é o teu comando? O objetivo... Olha, tem um objetivo bem aqui Bem pertinho da gente Nossa, que sorte Esse spawn é bom, hein Esse spawn que a gente teve é bom O objetivo bem ali, perto Não podemos desperdiçar Ah, e outra coisa Inimigo aliado perto do robô não toma dano Ih, mano Vamos ter que lutar contra duas patrulhas É isso? Tá, vamos ver o seguinte Ahn... Pernambra, mano Eu não quero lutar contra duas patrulhas, não Quero não, galera Sinceramente Vamos ir pra frente e ver o que a gente faz Se a gente atraiu uma ou duas Atraiu nenhuma Cara Vamos ter que atrair uma patrulha Para a gente não trigar duas Quando a gente chegar no objetivo Vai ter que atrair uma No comando Ahn... Será que eu consigo atrair uma patrulha vindo até aqui? Ou eu vou atrair duas patrulhas? Afirmativo Agora eu tô naquela dúvida mortal O que é o teu comando? Ahn... Eu acho que... Vamos vir pra cá Não atraiu nada Ahn... Vamos vir pra frente Não atraiu nada Ahn... Vamos vir para frente Não atraiu nada E... Eu tô numa dúvida agora Devo eu vir até aqui? Cara, duas patrulhas Eu não sei se a gente dá conta não, galera Mesmo a gente tendo dreadnought junto com a gente Vamos vir pra cá, vai Ah, mano Destruiu o povo? Porra Beleza Vai vir inimigo pra esse lado aqui Tenho quase certeza Ou eles vão correr Caramba, não foi embora Ninguém Essa patrulha aqui vai ficar Essa daqui também Porra Não foi embora, cara Tá, vem você aqui Eu acho que eu consigo agrar esses inimigos aqui Ou não Aê, consegui Caramba Dois Plague Marine Ah, mas aí é covardia, né? Por que vocês não vêm pra cima? Sacanagem esses inimigos também, né, galera? Arrgues, eles estão prontos Cara, eu não tô nem aí Vou ter que trigar Vou ter que trigar duas patrulhas aqui Caramba, que droga Sabe qual que é o maior problema aqui? Qual que é o seu will? Aqui Ah, eu acho que eu posso meter uma granada ali Eu tô com medo de Mano, olha o medo Cagasso que eu tô aqui Trigar uma segunda patrulha Cê não tem noção Eu acho que eu vou só jogar uma bomba ali Dar um dano naquele Nesse Plague Marine ali Que vai ser insano Olha a granada nível 2 Que bonita É a mesma granada? Caralho, me confundi Não deu dano O negócio ali em cima Não acertou o Plague Marine Traga o que você vai se curar Tá bom Vou ter que vir pra cá pra trás Não tem o que fazer Vamos ter que dar aquela recuada Aquela recuada marota Vem pra cá O nosso Dreadnought vai poder subir Dreadnought não tem problema em subir não Ih, mano O Dreadnought não pode subir aqui não Puta merda, cara Olha isso Vamos pra cá Não tem o que fazer não, mano Então vamos só Dar um daninho aqui Que a gente pode dar Vamos tirar a arma desse cara aqui Tira a arma dele e corre É isso Não tem muito o que pensar aqui não Tirou a arma do inimigo Corre pra cá, pra trás Foi eu, meus irmãos Avança com a impuridade Avança com a impuridade Outra chance de servir Outra chance de servir Não tem patrulha nenhuma aqui Agora no minimapa Ah, caralho Porra, o jogo me enganou, cara O jogo me enganou Me fez pensar que não tinha Patrulha Jogo troll Vamos dar mira astral em você, meu nobre Quebra armadura Imobiliza Tira a arma dele Atira em você Dá o máximo de dano possível Com o nosso bicho aqui Cara, eu vou Eu vou acabar agrando Se eu for pra cima Olha isso O boneco não acerta daqui A gente não dá dano aqui Tem que Pra dar dano Tem que vir pra cima Cara, tá muito errado Isso, cara Olha só, mano É porque o nosso Personagem ainda não Ele não tem as habilidades, né Sacanagem Eu vou atirar em você, irmão Dá um critô Maravilha Vai tomar mais Eu preciso O meu Personagem Então eu vou Atirar com ele Meio Vou executar Esse maluco aqui Será que eu tenho Problema Se eu vier pra cá Um patrulha Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu, cara Aquila merda, cara Os inimigos do homem Não podem se manter Antes de nós Tá, vamos fazer o seguinte Mata esse maluco aqui Ele vai dar uma força Se gritar, ele morre 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 Ah! Vai dar uma granada lá E prejudicar todo mundo E sair correndo Tá, se eu sair daqui É melhor eu sair daqui, cara Não tem o que fazer, não É melhor eu vazar daqui Ficar escondido desse lado aqui Eles vão ter que vir pra cima de mim Eu vou jogar uma granada neles Ih, já acabou o combate aqui Não tem o que fazer, não O negócio aqui agora É defender essa posição aqui Que a gente está Ali na frente Não tem o que fazer, não O empírico retém Buffa a armadura aqui Ahn Ahn Será que ele consegue dar dano na gente Dando perto do Dreadnought Acho que não consegue Eu realmente queria que eles consertassem o game, galera Ahn Esses quatro golfinhos Nossa, ele acertou o meu personagem Mesmo ele estando Do lado do Dreadnought Beleza Eu servei em dia Pensei que o Dreadnought não fosse acertado Ficar em todas as coisas Não deixasse a gente ser acertado Sei lá Não, 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 não Não, 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 não Agora Recarrega Será que eu preciso ir até lá Diretamente Será, será, será O que é o seu will? Provavelmente eu vou precisar Minha bleda É o seu Vou precisar meter tiro Em alguém aqui Com eu, meus irmãos Vamos fazer o seguinte Não dá pra acertar granada em todo mundo Dá pra explodir ali Dar um danão em área Rapaz Vou acertar esse cara aqui Acordoamento não faz diferença Ou será que faz Não faz diferença não Vou arrancar a arma dele Arrancar a arma do Filha da Púrgula Tá na merda o cara, né Não vai gritar o dano O que é o seu will? Eu quero você Venho aqui com o nosso bibliotecário O bibliotecário vai ser peso pesado lá no late game Quando a gente estiver muito forte Ele vai fazer um estrago nos inimigos Caramba, mano O que eu faço agora? Boa, critou, mano Que bom que deu crítico, hein Vamos flanquear aqui Quero que eles venham pra cima de mim Vou usar a armadura Eu quero que eles venham pra cima de mim Não importa a direção Vamos atirar nesse cara Que a gente atordoa ele no próximo Se ele não morrer, é claro, né Ok Destruir o cover do meu personagem Ação Oh, aflição Maravilha Essa armadura resiste a aflição Agora a gente vai tomar um cheiro Beleza, tudo bem Meu Deus do céu Os ataques de longo alcance Os ataques de longo alcance dos meus cavaleiros estão desabilitados Meu Deus do céu Tá de sacanagem comigo, né jogo Mano, esse jogo tá de sacanagem comigo, galera Tá de sacanagem Tá de sacanagem esse jogo, né Eu estou aqui para servir Vamos lá Vai dar crítico aqui Eu não quero que dê crítico Vamos fazer o seguinte Opa, tem água O nosso Nosso cavaleiro aqui Tem uma coisa que eu tô gostando desse jogo, galera As cartas do Deus da Peste Estão muito Estão muito escrotas, né Vocês podem ver Glória a Zyphos Tirar de mim A capacidade de atirar É terrível, mano Como que eu vou matar esses inimigos aqui Sem poder atirar Então nisso o jogo se superou As mecânicas estão bem mais desafiadoras Aqui Tá, deixa eu pensar numa coisa aqui Eu posso vir aqui Eu posso vir aqui bater Quero atordoar esse maluco Atordoei Nossa, deu crítico Não tô acreditando Tô acreditando nisso Não tô acreditando Que deu crítico, cara Executa Pronto, todo mundo ganhou PA Não tô acreditando nisso, cara Tô com 5 pontos aqui Eu vou empurrar esse burro de vinho Eu vou empurrar ele Ele vai ser atordoado A gente vai conseguir Beleza, empurra Vou empurrar umas duas, três vezes Caramba, muita sorte Ok, tá Ok, tá Vou atordoar Com você Putz, vai matar Não, não quero matar com ele, não Eu quero matar com o apotecário Pra apotecário pegar aqui Ou com o bibliotecário No caso vai ser com o apotecário Beleza, conseguimos Cara Vou dizer um negócio Que missão terrível, velho Começou todo errado Essa missão aqui Tem nada bom aqui Nessa missão Vamos correr até lá Vamos vir pra cima Vamos vir pra cima Eu vou fazer quase o mesmo que eu fiz no começo da missão Agora pra esse pack ali Eu vou atrair eles E vou Vim pra cá Pelo menos agora a gente vai poder atirar, né Atirar que é a coisa mais importante A gente vai poder fazer Droga Vambora Tô chegando Quinta cacete Quantidade É bastante inimigo, hein Ó, marcou território já Death Death Cacete Demônios Ok Tá, vamos fazer o seguinte Dá pra dar um tirão? Não dá pra dar tiro Em Nobody Nobody Can take a shot Tá, vamos vir pra cá Então É O Dreadnought vai apanhar Não tem o que fazer Poderia ir para cima Mas eu não vou fazer isso não Vou tacar essa fumaça bem aqui Protegeu o Dreadnought Pronto, inimigos não acertam as personagens na fumaça Vamos lá, uso a Edge aqui Vamos Planquear os Desgraçados ali Vamos botar o nosso Just Picard Bem aqui no meio Porque ele vai estar Protegido por duas coisas Aquele Cara, esse baluarte Proteste de ataque Corpo a corpo Agora eu fiquei em dúvida Com a habilidade Do baluarte Cavaleiros Adjetrizadores Mas não pode sofrer Ataques de longo alcance Ué Então como que a gente tomou Ataque Daquele inimigo Naquela hora Estranho, né? Que esquisito Vamos vir aqui Vamos testar então Essa teoria Vamos testar A teoria Você Você Meu caro Meu caro Expurgador Vem pra cá Vamos curar o cara Aqui Vamos Me Peço perdão Pela tosse Será que a gente vai tomar tiro? Será que o jogo vai ignorar as mecânicas? Compostas por ele mesmo? Beleza Marco a área Que vai deflagrar Névoa A névoa Pra quem não tá ligado Pra quem não tá ligado Se eu entrar ali Eu perco vida Ok Jogaram uma granada em mim Meu Deus Tá, eles não conseguem acertar a gente Olha isso, mano Granada Dois Plague Marine Beleza Esse jogo tá de sacanagem A metade da vida já dos personagens Beleza Tá bom jogo É assim que você vai fazer Ok Vamos vir até aqui Com o nosso Expurgador Sem medo Sem medo Vamos jogar uma granada Bem ali Vai explodir Vai dar um danão Pronto Pronto Vamos arrancar Não tem como Droga Mata esse cara aqui então Melhor coisa que a gente faz Melhor coisa que a gente faz Para o Golden Throne Para o Golden Throne Sim, comandante Eu serve em morte Vou atirar nesse inimigo aqui Com Espera aí O Dragnod pode sair atropelando Todo mundo Ou ele perde vida Ah, rapaz Ele pode sair atropelando Todo mundo Sem perder vida Pronto Não tem mais Overwatch Para nos atrapalhar Agora Desligue-me O que que eu posso Fazer agora Matar esse bicho aqui Matar esse bicho aqui Bater aqui Acho que eu não consigo Droga, hein Mira astral Vai me ajudar Em algo aqui Penetrar armadura Atordoamento Longo alcance Tira a arma dele Vai Pronto Arranca o bracinho dele O fogo pegou em um personagem Acredito eu Pegou no personagem Que tem muita vida O que é seu will? Minha é mau O que é seu will? Estão prontos E agora, bom como você O ruim dessa parte é que a gente perdeu toda a armadura, né? Mas não tem problema não Minha vida é restaurada, brother Sobre aquilo que eu tava falando, galera Eu queria que eles consertassem esses grupos de inimigos Tá vindo, tipo, quatro gordinhos, mano Tá muito difícil Não era assim antes Não vinha quatro gordinhos lutar com a gente Beleza Vem até aqui Ué, não dá pra ir até lá Ah, mano, eu vou ter que ir em linha reta Tá de sacanagem Porra, tá de sacanagem comigo o jogo Tá trolando mesmo Tá de trollation Com my face, game Não é possível, cara Deixa eu ver aqui Agora dá Nossa Esse aqui eu tivesse que passar pelo fogo ali Ave Maria, ave Maria Explode, cara Duas orações mataram ele Agora não posso atacar com o Dreadnought Porque ele não é cavaleiro Aiolantus pode atacar Aiolantus, vem aqui Taca-lhe pau Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos Ou eu mato aqui embaixo Ele vai matar esse cara aqui embaixo Ali em cima eu já não sei o que fazer Eu acho que o purificador consegue dar um dano no inimigo ali Não dá Tá muito recuado ali Eu estou com você Affirmativo Considerando que os dois idiotas ali Já jogaram granada em mim Eu não vou me preocupar em ficar Safe não Considerando que os bichos já jogaram granada em mim Eu acho que eu estou safe O Jushikah vai tomar porrada Beleza Eu já esperava isso Nossa senhora O inimigo ganhou penetrar Caramba, cara É que pode Tanta, tanta Humilhação Tanta coisa ruim Ou não Essa é uma missão difícil, cara O mundo não precisa ser tão difícil assim, galera As missões não precisam ser tão humilhantes assim Olha, conseguimos E você sabe que eu nem sei como A gente só foi fazendo até conseguir, galera Parece o Brasil E perguntar como que existe Ninguém sabe É tudo acidente Aqui na frente tem o que? Veio pra cá E veio pra cá Ok Menos um caminho andado Olha quanta patrulha a gente enfrentou Por causa De um objetivo O jogo está trollando a gente de fato, né? O jogo é muito troll Ah, eu pego fogo Putz, agora eu tô em dúvida O Dreadnought pega fogo? Vou testar Não Ah, ele perde vida Mas não pega fogo Ok Ele resiste à aflição Mas ele não pega fogo Muito bem Muito bem, galera Vamos parar ele bem aqui na frente O resto vai vir pra cima Você não pode andar Você que pode andar Quer dizer, pode, mas não pode, né? Pode andar, mas não pode fazer o que eu quero Justi caça em armadura Justi caça em ponto Esse aqui também não pode vir pra cá Só pode parar aqui Olha o quanto com o cenário ferra a gente O fogo ferra a gente Vamos vir pra cá Beleza Apagou o fogo, galera Acabou o fogo Eu estou aqui Pega a tecnologia alienígena aqui Agora a gente pode dar upgrade em dois personagens O Dreadnought e o nosso Tecno Marine Eu não pretendo dar upgrade no Tecno Marine, tá? Por enquanto, não Eu gostei muito mais do Dreadnought do que dele Então eu não tenho interesse nele O Dreadnought me faz lembrar o X-Con 1, galera Quem jogou o X-Con 1? Enemy Enemy Within Que tinha robôs Vai lembrar do Dreadnought É, vai lembrar dos Dos Mechas Quando o soldado seu morria Eu podia transformar ele no Mecha Bom, eu não sei se era quando morria Ou se você podia iniciar um projeto Pra transformar ele no Mecha Mas só sei que era muito bom Aê Cara, os mesmos inimigos Um grandão ali Um Plague Marine Aquele aqui Esse aqui tem semente Esse aqui é o do spray É o mesmo pessoal, velho É o mesmo pessoal de sempre E eles jogam granada, né? Estão preparados Tem esse gravíssimo problema Eles têm um defeito Jogar granadas Vamos fazer o seguinte Vamos Vim pra cá Aqueles lá Não vão conseguir acertar O nosso Expurgador Sim, senhor E ele resiste a aflição O nosso expurgador Eu estou aqui para servir Ele não vai tomar dano De Aflição Advanta Vem pra cá Sim, comandor Não tem muito o que fazer Vou bufar a armadura Não tem muito o que fazer não, galera Vou vir pra cá com esse cara aqui Tomara que eu não chame patrulha Pelo amor de Deus Não chamei nenhuma patrulha Você bufa a armadura também E é aquilo Fica aqui embaixo Se for ali pra cima Vai dar merda É melhor ficar aqui embaixo E quanto a você Meu nobre Dreadnought Eu acho que é melhor você vir pra cá Como você disse Arrancar a arma Daquele Plague Marine ali Ele vai fazer estrago na gente Se deixa Ih, caralho A mira astral não vai trigar Ih, não vai trigar a mira astral não Ok Tá bom Dreadnought Dreadnought Vem pra cá Ah, meu Deus do céu Beleza, agora a gente ganhou mais um de determinação A mira astral vai poder ser usada O robô deles não ataca nesse turno Tamo safe Por enquanto Puta merda Não come a armadura Essa granada ferra, cara Que isso A aflição pegou ali Aflição, galera A praga do inimigo atravessou o terreno ali Não sei se deu pra você Ali Olha isso, cara Caramba Isso é muito errado, cara Tipo, isso é ultra errado Meu irmão Como é que pode, cara? Se eu vier aqui fazer o seguinte Atordoar esse maluco aqui Pronto Atordoamos o cara A gente ganha ponto E começa a matar os caras aqui Executa Matemaria Matemaria Eu sou você Beleza Eu estou bem Eu estou bem Com esse personagem aqui Vou arrancar a armadura Daquele desgraçado ali Ou eu arranco deste aqui Não tem como arrancar de outro Eu posso vir aqui Posso trucidar esse inimigo Nossa, o meu tiro vai dar tudo isso de dano Tá, vamos vir aqui da porrada aqui Mano, não triga um Não dá um crítico Não dá um crítico Aí, deu crítico, porra Beleza Atordoar não adianta Tira a arma Beleza Deu crítico Eu acho que eu consigo dar um dano no... Matar um e dar dano no outro Eu tenho dois personagens ainda pra serem usados O meu médico Médico machucado Como que esse cara conseguiu fazer essa peste e pegar ali? Eu nunca vou entender O médico, galera, ele é roubado Ele rouba... Ele pega a semente na porrada Com o upgrade certinho É um dos personagens mais legais do... Olha isso Eu não acerto, cara Tem que vir pra cá Olhem para o trollador O jogo mais troll de todos Beleza, mata esse cara aqui Por que que eu fiz isso? Por que que eu matei esse cara com o meu expurgador e não com o médico? O médico vai precisar bater pra recuperar... Determinação, galera E PA É o que eu vou fazer Aí eu venho até aqui com o médico Me escondo Dou um tiro Não vai quebrar a armadura, obviamente, né? Mas eu atiro Nossa, ele vai explodir aqui Ele vai matar a missão Devou no Dreadnought Droga Tem problema não O Dreadnought a gente só usa... Ai, caralho, tomei A gente só usa em missão de... De nível alto Minha will É a sua Quebrar a armadura Imobilizar Destrói a arma dele, vai Destrói a arma do desgraçado Atira mais um pouquinho Minha will Caramba, cara Meu irmão Meu irmão Meu irmão Meu irmão Meu irmão Vou lhe contar, hein Que missão Quanto de vida esse cara perdeu? Ele tem nove Tá com seis Ok Estamos vivos Tipo Dá pra atrair inimigo agora? Vai ficar faltando só uma patrulha Deixa eu vir aqui pegar esse negócio aqui Purificar Eu vou precisar da habilidade do meu... Do meu justicar Pronto, peguei uma habilidade boa aqui Agora vamos mover o Dreadnought pra cá Aquela é a última patrulha que falta At your service Nosso médico seria muito bom Olha isso, cara A decisão aqui que é difícil agora Vamos vir pra cá com o médico Vamos fazer um perímetro grandão Encercar É bom que a gente ganha mais ponto com o nosso... Com o nosso Dreadnought Ele fica mais forte também Vamos topar a vida do Max Beleza E agora é só a gente ir pra cima Não trigou Será que eu consigo triggar alguma coisa aqui? Caramba, cara Aê, pronto Passaram em cima da munição Se fuderam Não, 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 não Muito troll, cara Eu não vou distrair a semente agora Porque aí vai trigar portal e tudo mais E a gente vai se ferrar O que é a sua vontade? Não, 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 não Eu serve em morte Vou matar esse maluco aqui Vai, otário Mas ele foi um dos escolhidos Brinca? Tu acha que o Dreadnought brinca em serviço? Nada vai me impedir Ele foi um dos escolhidos? Ah, morre também, cuzão Tome Tome laser atômico na bucha Pra cá, pro meio, é ruim Acho que é melhor vir pra cá Se eu for ali pro meio, eu tô arriscando tacarem fogo em mim Ahn, você se buffa E vamos pra cima dos arrombados Vem aqui Precisa ser um ataque feroz Veloz Imortal Rage de protetora não tirou o debuff Não tem problema Ah, eu queria atacar algum inimigo Não vou conseguir Vou vim pra cá porque eu acho que eu vou morrer se eu for pra ali Deixa eu copar ali pra onde tá o peso pesado com esse personagem Ele vai tomar tiro na cara e vai morrer Tomara que não venha portal, mano Oh, errou o tiro Seguiu Tomara que não tenha portal, galera Vai ficar muito puto se vier um portal Uma fenda da distorção se abriu Ai, mano Tá trolando, né, jogo Esse jogo é muito bom, galera Era tudo que não precisava Era um portal Eu tanco qualquer coisa Menos um portal nesse momento aqui Com dois motivos Agora eu não vou poder matar o chefe Agora eu não vou poder matar o inimigo que tá ali Outro inimigo está morto Caramba, que droga, cara Tá bom, deixa eu pensar Matar aquele cara ali Não pode esquecer desse maluco aqui no canto, não Ahn, quem mais? Vem o doutor aqui, o doutor Poo Bata esse maluco aqui Não ganhou o PA que mereceu Não ganhou o PA que merecia o doutor Poo Vou vir aqui atacar esse merda aqui Vai dar pra fazer Vai dar Não tem problema não, galera Vai dar Vai perder Vai dar pra fazer Não tem problema não, vai dar Os inimigos não vão atacar no turno que aparece, né? Rejeitem! Nós trazemos os inimigos! Avançam com a pura! Avançam com o trono de Golden Throne! Avançam os inimigos! Avançam o inimigo fraco, cara! Estamos seguros! Estão preparados! Eu vou usar ponto com esse personagem aqui, porque é o que eu tenho para usar com ele! Vou exterminar o máximo de inimigos possíveis aqui com ele! Quando eu tiver habilidade de dano em área, teleporte, esse personagem vai brilhar, mano! Ele vai ser o melhor personagem do jogo! Mas, por enquanto, ele está só... Ele está só dando suporte de tiro! Ele foi meio que um a menos nessa missão! Sendo sincerão com esse personagem aqui! Pronto! Veio pontinho! Posso curar esse merda? Posso, mas não agora! Vamos correr para cá! Vem para cá para o canto! Sim, senhor! É o que eu vou fazer com todo mundo, cara! Eu estou aqui para salvar! Mato para o inimigo! Mato para o inimigo! Mato para o inimigo! Mato! Mato para o inimigo! Mato! Mato! Eu corro, galera. Agora eu vou correr. É spray a arma dele, não é? Eu vou correr o mais longe possível. Não tem porque ter medo, não. Eu consigo usar a mira astral e arrancar a arma dele. Acredito eu. Deixa eu ver aqui. Todos os lugares tem paiol de munição. É arriscado colocar o personagem perto. Mas aqui dá. Esse lado aqui vai dar. Pronto. Spray. Nada de spray na nossa cara. Seu verme imundo. Chega de spray. Chega de spray. Spray me lembra spray. Que é o joguinho do gato. Eu cheguei a jogar esse joguinho no canal, galera. Beleza. Deu uma pacada no Dreadnought. Ai, que idiota. O Dreadnought upa de nível, não é? Eu continuo de servir. Acredito que ele upe de nível também. É de porrada. De loja. Toma. Só não te dou outra, por quê? Tô longe. Vamos lá, nosso... Nosso... Ah, não tem como. Cadê o médico? Han. Na real, vou curar esse cara aqui pra ele não voltar pra base de medido, tá? Senão eu ia lá com o médico e fazia um estrago. Mas não vai rolar, não. Bom, vem aqui. Mata aqui. Beleza, a gente upou mais um nível com o nosso... Just be far. Morre. Meu irmão, vou te contar. Esse jogo... É a fodicidade encarnada. Você é fã de Warhammer 40k. Você deve sentir que nem eu jogando esse jogo aqui. Vendo a fodicidade encarnada dos Grey Knights. Morreu, otário. Acabou. Acabou a missão. Não tem mais em perigo. Acabou. O que a gente faz agora? A gente passa o turno. E é isso, galera. Vou deixar todo mundo aqui. Eu tenho que lembrar de trazer o Tecno Marine nas missões que eu trago o Dreadnaught. Porque ele precisa de um suporte pra curar ele. Tá vendo que ele tá com a vida na metade? Não precisei de cura, né? Nessa missão. Ele não chegou perto de morrer. Mas eu preciso de alguém. Eu preciso de uma palestra. Ae, galera. Ae, galera. Nossa Senhora. Sete sementes vermelhas. Bastante item bom. Vamos pegar nossa alfange nova aqui. Armadura. Eu não vou pegar essa armadura, não. Apotecário ranking 4. Essa arma laser eu não vou pegar porque eu não vou usar. Bombreira que dá mais 4 de ponto de vida. Cara, eu não quero pegar isso aqui. Parece ser bom. O Apotecário ranking 4 parece ser bom. Um suporte novo. Mas eu não vou pegar, não. Vou pegar só as espadas. Parabéns. O Dreadnought não se recupera do dano levado no combate. Iniciando uma sequência de reparecimento vai, porém, levará o dano online por algum tempo. GG. Beleza. A gente já resolveu um problema do Dreadnought. Quando ele mata, ele repara. Vamos pegar o skill do bibliotecário aqui. Pronto. Teleporte. Depois a gente vai poder pegar... teleportar todos os cavaleiros para o mesmo local que vai ser muito útil. Depois a gente pega dano, galera. Vamos lá, vamos lá. Espera aí. É melhor pegar dano, né? Culminar. Depois a gente pega teleporte com ele. Vamos pegar o fulminar, que é uma habilidade de dano direto. A gente não... Ele ignora cover, né? Isso aqui eu não vou nem pegar. Essa investida que reduz o movimento do inimigo. Isso aqui é inútil para o nosso... para o nosso pesadão. Sabe o que eu vou pegar? Arma de longo alcance e... Psy Cannon. Pronto. Agora sim, galera. E é isso, galera. Esse foi o vídeo. Não tem mais como fazer missões aqui. Vamos ver só o nosso Justicar aqui. E vamos equipar um Psy Cannon roubado nele. Olha só. Olha o bracinho dele, mano. Caralho. Agora a gente tem um Psy Cannon extremamente OP. Obrigado por ter assistido. Esse foi o Warhammer 40k. Chaos Gate. Não tem como fazer missão aqui. Não tem como fazer missão aqui. Vai contaminar os setores aqui. Olha esse planeta, mano. Todo fodido. Bom, galera. Falou. Vamos lá.